É, peraí rapidinho, Adrinho, enquanto tu chega aqui, deixa eu jogar. Eu ia lá ver esse negócio aqui, diz que tão andando tudo em fileira. É um hack, é um macro, na verdade. 3x0, bora o baile. É aqui, ó, do lado aqui. Eita caramba! Vou gravar aqui, vou espelhar pra vocês verem aqui, não vai dar pra espelhar. Cadê? Se é um macro, falar pra ele. Tá gravando, na verdade, né? Caraca, olha só, doido. Eles tão farmando as cobrinhas. Pra ter um dos escolhidos. Aqui do lado. É, logo aqui, logo é uma conta e vem aqui. Cria uma conta, sei lá. Tão farmando, ó. Como é que os caras fazem isso, velho? Acho que ele clica com o mouse, né? Clica com o mouse pra cada um. Quero ver o GM, o que acha dessa. Ah, pai, mas como é que pode? Olha, bicho é um monte, doido. São quantos? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dos escolhidos, do lado. Do lado direito. 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não, não é bem, não. Desculpa. Eu quero ver isso aí, mano. 17. Do lado direito dos escolhidos. Aí, Adra. Tá, porra. Caralho, mano. Na T1. Isso, na T1 dos escolhidos. Caralho. Ei, ai, grinde. Olha o Josias chegando aí. Ei, Josias, aqui é muito quente pra ti, Josias. Muito sonder. Como é isso, Madê? É, molador com medo ali. 50 mil tela aberta. Como é que ele loga tudo junto, né? Será que é no celular? Molador, pô. Molador. Bora quebrar, bora quebrar esse. Não dá, como não dá pra dar trade, eu acho. Acho que ele deve ter blocado o trade. Não, a gente mata o próximo bicho que ele vai matar. Olha essa vaca, mano. Eu acho que ele tá jogando, Josias. Eu acho que ele deve tá... Tá clicando e tal. Sei lá. Tá nada, Mané. Quebra, 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 quebra. Ó lá, ó. Pararam ali, bora ver. Eles vão lá pra baixo, ó. Quebra. Vou matar a Cobinha aqui. Vocês vão matar a Bode. Ah, foram na ovelha aqui, ó. E é só templar, né, mano? Caramba, é só templar, é doido? É o Danbog, é todo jeito que sou eu já. Ah, não, ele tá perguntando isso aí. Quebrou, Josias. Não, não quebrou, não. Acho que falha o macro aí, depois ele ativa o outro. Pró. É a cobrinha. Quanto será de gold que dá essa cobrinha? Deve dar dois de gold, né? Não, ele não tá pegando, dois de gold. Ah, pô. Ele tá fazendo saltos de doido lá, não tá. Rapá, como que tu sabe? Ó lá, ele vai na ovelha, ó, mata e pega, ó. Ó. Não, pô, é só um que pega, não é todo mundo, entendeu? Só vem um pegando. Não, pô, mas é porque a gente não vê ele chegando perto. Mas pra ele lá, ele chega perto. Não tem como só um pegar ele, porque aí o outro mata, ele não vai dar nada pra ele. Agora pode ser uma PT só, entendeu? Uma PT e tropa toda. Aí sei lá quanto é que ele tá ganhando aí, cada cada kill. O cara logar de manhã tá 50k na bag, é lucro. Sem fazer nada. Deve pegar isso aí, eu acho, por noite. Uns 40, 30k, eu acho aí. Sei lá. Na noite toda, né? Tá esquivado, né? Rapaz, mas como é que pode, bicho? Rapaz, o capeta é moleque mesmo. Falado. É muita audácia do cara. Mano, é fileirinha, filho. Bom, eu só falo uma coisa, macro é errado, né? Lógico. Mas se eu soubesse fazer... Caralho. É porque eu joguei o jogo, o Galaxy, eu e o Josia jogamos, que a gente só vivia no macro, direto. Falou uma vez pra gente ver, assim. É, só que o macro de lá, eu não sei se era um macro errado, né? Porque, tipo, só demandava pra tuas naves ir, né? Tuas naves, no caso, não tinha como tu comandar a batalha mesmo. A nave ia sozinha. Aí, tu só botava o botão pra clicar na batalha. Pum. Só pra isso, cara. Mano, até o Beja tá vindo aqui. Tá vindo? Já era, já perdeu. Tu tem um vídeo? Vou mostrar pra ele? Tem. Vou ligar o bot daqui a pouco. Vou jantar. Na verdade, não é um hack, gente. É um macro. Hack é quando você muda o código do jogo. Tecnicamente, ele não mudou o código do jogo. Esse cara é novo, porque ele poderia ir pra outro lugar, né? Um lugar bem isolado, assim, que ninguém ia ver e tal. Ficou logo do lado da cidade. O Lindy vai meter a faca nele. Bora a arena, Iwes. Carrega, ele nem calma.